Existe um sentimento dentro do coração Que quando sente medo se torna escuridão Preciso te falar, não sei como explicar Que eu só vivo e penso a te amar Preciso de você sentir o seu amor Liberta desse medo, seja ele qual for Preciso do seu calor queima meu coração E ao seu lado o signário estará em vão Existe um sentimento dentro do coração Quando sente medo se torna escuridão Preciso te falar, não sei como explicar Que eu só vivo e penso a te amar Preciso de você sentir o seu amor Preciso de você sentir o seu amor Liberta desse medo, seja ele qual for Preciso do seu calor E ao seu lado o signário estará em vão E ao seu lado o signário estará em vão E ao seu lado o signário estará em vão E ao seu lado o signário estará em vão E ao seu lado o signário estará em vão E ao seu lado o signário estará em vão E ao seu lado o signário estará em vão E ao seu lado o signário estará em vão E ao seu lado o signário estará em vão E ao seu lado ou no signário estará em vão E ao seu lado, eu sei que nada estará em vão